Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 26, diferença entre informação e sabedoria. Isso é essencial para quem quer vender curso, palestra, livros, tá? Informação é o que você encontra no Google, é o que você busca no YouTube, é o que é fácil de você achar. Isso aqui mesmo, é informação. Eu estou contribuindo aí, dando mais conteúdo e tudo mais. E o que vem a ser sabedoria? Sabedoria é aquilo que só você sabe, que só você tem, que é o método que você criou, a experiência que você desenvolveu com o tempo e que você transformou num determinado livro. Sabedoria é o que você aprendeu depois que você passou por um acontecimento X, então você vai dar a sua visão de mundo, sua visão de vida, baseado naquilo. Isso é sabedoria. É quando você pega uma informação, só que você coloca ali o seu ingrediente, você coloca os seus temperos. E sabedoria tem um valor agregado muito maior que informação. Porque informação todo mundo encontra em todo lugar. Então como, por exemplo, investir na bolsa de valores? É informação. Porque eu vou entrar, eu vou ver como investir, tem que abrir conta numa corretora, eu jogo dinheiro na corretora, lá eu vou e compro as ações que eu quero e é isso, acabou. Agora sabedoria é, por exemplo, o que o Warren Buffett tem. Como que ele consegue acertar as ações? Como que a análise fundamentalista que ele faz? Ou então, se eu fosse lançar, eu ia mostrar pra você o meu jeito de analisar se uma ação é boa ou não. Como que eu acompanho as ações depois que eu comprei? Quando que eu decido se é a hora boa de vender ou não? Entende? Isso tudo é sabedoria. Porque é baseado na minha experiência, no que eu obtive, nos meus resultados. Logo, você não vai encontrar o meu jeito de investir, o meu jeito de vender ações, o meu jeito de fazer análises em outro lugar, só comigo. Então isso torna esse tipo de conteúdo mais escasso. Então sabedoria acaba valendo muito mais, porque é mais escasso, é o único. Enquanto informação é carne de vaca, né? Tá em todo lugar e não tem tanto valor agregado assim. Então quando você quiser vender algo e ser buscado, tente sempre vender sabedoria, ok? Essa é a dica de hoje, então. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.